o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela sua vida quero fazer uma oração para romper todas as barreiras em sua vida Deus vai tirar as barreiras da sua vida Deus vai tirar as barreiras que estão atrapalhando o seu casamento Deus vai tirar as barreiras que atrapalham você a prosperar Deus vai tirar todas as barreiras de sua vida se você não anda bem espiritualmente Deus vai tirar as barreiras que atrapalham você buscar a Deus de você ser batizado com o Espírito Santo de Deus de você estar ligado com Deus de você estar buscando a Deus em nome do Senhor Jesus o renovo vai ser em sua vida e as barreiras que seguram você que te atrapalham vão cair por terra no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Hebreus capítulo de número 11 versículo de número 6 que diz que diz assim ora sem fé é impossível agradar lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam amém e amém para nós quebrarmos as barreiras que seguram que atrapalham a nossa vida Nós temos que ter fé, é o que está dizendo a palavra de Deus Nós temos que acreditar que nós vamos orar e buscar a Deus Ou receber uma intercessão, receber uma oração E Deus vai trabalhar sobre as nossas vidas Nós temos que crer que Deus está nos ouvindo Nós temos que crer que Deus existe Que Deus, Ele trabalha sobre as nossas vidas Nós temos que ter fé Nós temos que acreditar que Deus, Ele é poderoso Para entrar com solução sobre as nossas vidas Deste jeito, desta maneira Nas muralhas que atrapalham, que seguram a nossa vida Vão cair por terra Vai sair todo o mal da nossa vida Da nossa família Das nossas finanças Em nome do Senhor Jesus E a palavra de Deus, ela também diz Que Deus, Ele é galardoador daqueles que têm fé Daqueles que o buscam Galardoador é que Deus, Ele dá um presente Para aqueles que o buscam Para aqueles que o clamam Deus, Ele dá presente para você, para a sua vida Deus, Ele quer que você seja feliz Deus, Ele quer mudar a sua vida A sua história Deus, Ele quer fazer com que você seja próspero Aqui nesta terra Com saúde, com uma família equilibrada Com paz dentro da sua casa Com seus filhos, com sua esposa, com seu marido Que você tenha paz no seu trabalho Que você saia de casa e tudo vai bem Que você volte para a sua casa em segurança Deus, Ele quer ver você feliz Deus, Ele quer te livrar de todas as maldades aqui nesta terra Basta você crer Basta você acreditar Basta você ter fé E crer que Deus, Ele está trabalhando poderosamente em sua vida Você tem fé, você crer no que Deus vai fazer em sua vida Então vamos fazer esta oração juntos Vamos apresentar a vida a Deus Vamos com fé orar para Deus quebrar Para Deus quebrar, derrubar as muralhas que estão atrapalhando a sua vida Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu pedido de oração Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, ative o sino de notificações Para você não perder nenhuma oração Deixe também o seu gostei Para nos ajudar aqui no Youtube Se você puder Coloque as mãos sobre o teu coração E fique em concordância comigo Soberano Deus, Pai Eterno Criador dos céus e da terra Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo Eu juntamente com esta pessoa Entramos Deus em tua santíssima presença Esta pessoa, Pai que te clama Esta pessoa, Deus que te busca neste momento com fé Esta pessoa, Deus que crê na palavra do Senhor Esta pessoa que crê em milagres Esta pessoa que crê que o Senhor vai trabalhar poderosamente em sua vida Vai que em nome do Senhor Jesus Que o Senhor vai passando com teu poder Com tu unção sobre a vida desta pessoa Que o Senhor Deus vai tirando Colocando por terra Todo o mal sobre a vida desta pessoa Todo impedimento Todas as barreiras que estão segurando A vida desta pessoa Caia por terra agora Vai saindo da vida desta pessoa Agora Eu repreendo toda a barreira que está Sobre as finanças desta pessoa Tudo que segura a vida financeira desta pessoa Tudo que está atrapalhando o milagre financeiro na vida desta pessoa Caia por terra agora Sai da vida desta pessoa agora Deus que o Senhor trabalhe em favor desta pessoa Que o Senhor Deus abençoe Abre porta onde não tem porta Que o Senhor entre com a tua providência Sobre as finanças desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Deus vai eu apresento Deus o casamento A vida sentimental desta pessoa Esta pessoa que tem sofrido Esta pessoa Deus que tem passado maus bocados Em seu casamento Esta pessoa que está sofrendo em sua vida sentimental Que o Senhor Deus entre com a tua providência Que o Senhor Deus trabalhe poderosamente na vida Eu no casamento desta pessoa Toda felicidade que foi colocado para fora Toda barreira que se levantou dentro deste casamento Todo mal que tem atrapalhado este casamento Caia por terra agora Caia por terra agora Sai deste casamento Sai da vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor trabalhe poderosamente Deus sobre a vida dos filhos desta pessoa Que o Senhor Deus traga calmaria Que o Senhor Pai tire todas as barreiras Que atrapalha o filho desta pessoa Toda muralha que tem se levantado Para este filho não prosperar Que o Senhor Deus coloque por terra Que o Senhor Deus tire da vida deste filho Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus visita cada pedido de oração A cada pessoa apresentado aqui nos comentários Esta pessoa Deus que tem barreiras em sua vida Esta pessoa Deus que tem sofrido em sua vida aqui nos comentários Que o Senhor Pai vai entrando com o teu poder Que o Senhor Deus vai entrando com a tua providência Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor tire todo o mal Que o Senhor tire toda a barreira Tudo que segura Tudo que atrapalha No poder e autoridade Do nome santo e poderoso do Senhor Jesus Quebre as barreiras desta pessoa Aqui nos comentários Tudo que atrapalha a vida financeira desta pessoa Aqui nos comentários Tudo que atrapalha a vida sentimental desta pessoa Aqui nos comentários Esta pessoa que é vítima de obra De feitiçaria Pai que o Senhor vai tirando esta barreira Que o Senhor vai tirando este mal Que o Senhor Deus vai quebrando Pai esta obra Feita contra a vida desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor entra com tua providência Que o Senhor tire todas estas barreiras Deus sobre a vida desta pessoa Que te busca Que pede Pai Uma providência aqui nos comentários É isto que nós te pedimos E já te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus Vai fazendo a tua restituição A restauração Sobre a vida desta pessoa Que busca Que clama Juntamente comigo Deus que o Senhor Dê resposta para esta pessoa Que o Senhor trabalhe poderosamente Que ela veja Pai O trabalhar do Senhor Sobre a vida dela Que o Senhor manifeste o teu poder Que o Senhor dê sinais Sobre a vida dela Em nome do Senhor Jesus Pai Que esta pessoa Dê o testemunho Que esta pessoa Veja o milagre Que esta pessoa Veja as muralhas As barreiras Caindo por terra No nome santo e poderoso Do Senhor Jesus Amém e amém Deus visitou a sua vida Deus visitou as barreiras Que estão atrapalhando você Deus colocou por terra Todas elas Você vai dar o seu testemunho De vitória Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários O seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe Amém 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 Amém